A CIDADE NO BRASIL Pica, pica no céu, ai, ai, é tão bom, ai, ai Pica, pica no céu, ai, 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 é tão bom Ai, gosto, eu gosto muito, ai, ai, de pica no céu Ai, eu gosto, eu gosto, ai, gosto muito de pica no céu Pica, 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 pica no chão É pintinho com sangue, é pintinho com sangue Pica no chão, pica, 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 pica no chão Ai, é sangue com pito É sangue com pito Ai, é pitinho com sangue Ai, eu piquei no chão Ai, é pitinho com sangue Ai, é rosto, é rosto, ai, é rosto muito Ai, é rosto muito, ai, de pica, de pica no chão De pica, que pica, que pica, de pica no chão Ai, eu rosto, é rosto, ai, rosto, ai, é rosto Ai, pica no chão é pitinho também Ai, é pica no chão Ai, é pitinho também É pitinho de mão Ah, ah, ah Ah, ah, ah É pitinho Consegue Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, um pique no chão Ai, ai, ai É pitinho Consegue Ai, ai, ai É tão bom Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai 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 Pica no chão 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 Pica no chão